Eu agradeço a Deus Eu agradeço, eu agradeço a Deus Eu agradeço, eu agradeço a Deus Eu agradeço pelos meus irmãos Pelos meus pais, pelos meus filhos Pelos demais, membros da família Pelos vizinhos, pelos amigos Eu agradeço a Deus Eu agradeço, eu agradeço a Deus Eu agradeço, eu agradeço a Deus Eu agradeço, eu agradeço a Deus Eu agradeço pelos meus colegas Pelos bons mestres, meus professores Por meus discípulos, minhas paixões Pelos meus pares, por meus amores Eu agradeço, eu agradeço Eu agradeço a Deus Eu agradeço a Deus Eu agradeço pela minha igreja Por minha escola Pelo meu lar Por minha rua Minha cidade Por minha gente Por meu lugar Eu agradeço a Deus Eu agradeço 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 Eu agradeço Eu agradeço pelo meu trabalho Pelo salário Por meu patrão Por minha vida Que Deus me deu Eu agradeço De coração Eu agradeço a Deus Eu agradeço Eu agradeço a Deus Eu agradeço Eu agradeço a Deus Eu agradeço Eu agradeço Eu agradeço Eu agradeço Eu agradeço a Deus Eu agradeço Eu agradeço a Deus Eu agradeço Eu agradeço a Deus Eu agradeço